Bom dia, fiel! Bom dia, fiel! É, quarta-feira, mas o Coringão jogou na terça-feira, né? O Coringão jogou e ganhou do Universitário 1x0, o time do Profechou ganhou do Universitário 1x0. Não ia falar gol do Renato Augusto, o gol foi do Felipe Augusto, mas a jogadaça foi do Renato Augusto. A conclusão muito bonita também do Felipe Augusto, a família Augusto. É, detalhe, o Augusto comemorou o gol, o Felipe, né? E disse que foi homenagem ao Haaland, que muita gente compara ele ao Haaland. Eu não sei quem tá comparando, mas só parem, só parem, por favor. Mas fez bem, fez um golaço, tá jogando mais do que o Iroberto, que não tem matado uma bola, embora tenha dado um passe pro gol do Roger Guedes contra o Atlético, mas vamos falar do Renato Augusto. Nesse Bom Dia Fiel, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, inscreva no canal Blog do Vitão, ative o sininho nesse like, youtube.com.br, blog do Vitão. Tá inscrito? Ativou o live? Compartilhou? Deu o joinha? Vamos lá. Eu vou falar o óbvio, né? Às vezes, às vezes tem que falar o óbvio. Não dá pra fugir da notícia, é impressionante como o Renato Augusto muda o nível do Corinthians, né? O óbvio, ele entrou no final do jogo já, mas a jogada do gol foi ele que fez, as viradas do jogo que ele tem, é impressionante. Então, sábado contra o América, o Corinthians tem grande chance de passar pela América, precisa ganhar por dois gols de diferença pra classificar direto, um gol leva pros pênaltis, se perder ou empatar tá fora, porque vai ter o Renato Augusto, né? Teve o Renato Augusto contra o Atlético Mineiro, teve o Renato Augusto contra o Fluminense, o Renato Augusto voltou contra o América, contra o Atlético, o Renato Augusto não jogou contra o Santos nessas vitórias do Corinthians. Aliás, o Corinthians venceu quatro nos últimos sete jogos, o São Palmeiras ganhou um e seis, né? Enfim, números não quer dizer nada, mas enfim, só tô lembrando isso. É absurdo o que joga o Renato Augusto, como é absurdo, como é ruim o Rafael Ramos, meu Deus do céu, como é ruim. Como é ruim também o Bidu, meu Deus do céu, o quadrado, não, o quadrado não, o quadrado é o Rafael Ramos, que é duas vezes pior que o Bidu. Eu tuitei ontem, falei na live de pós-jogo, depois que vocês ouviram ainda na live de pós-jogo, quem tá vendo o Bom Dia Fiel e não viu, vai lá e vê, tem a nota de jogador por jogador, a atuação, tem a gente comentando um imbecil racista que foi detido lá pra Código Universitário, mas Rafael Ramos e Bidu me fazem ter muita saudade de Leandro Silva Elias. Quem viveu os anos 90 sabe o que eu tô dizendo. Que jogadores horrorosos. Mas fora isso, o time Carlos Miguel, que goleiro também, foi uma bola no gol, aos 50 do segundo tempo, ele fez uma defesaça, aliás, Carlos Miguel, que não sabe o que é perder jogando pelo Corinthians. Foram sete jogos, se não me engano, cinco vitórias e dois empates. Coringão agora, na próxima terça-feira, se empatar classifica, se vencer classifica, se perder por um gol decide a vaga nos pênaltes contra o Universitário do Jorge Fossati. Lembrando que se o Corinthians passar da América sábado, em Itaquera, pela Copa do Brasil, é certeza que essa molecada que jogou hoje vai ser a mesma molecada que vai terça-feira pra lá. Agora, se por acaso der zica a dezembro na Copa do Brasil, eu não sei se ele muda a programação. Se manda alguns titulares pra lá, enfim, não sei se ele muda a programação. Mas se ganhar a Copa do Brasil, certamente vai focar os titulares brasileiros e Copa do Brasil e vai deixar a Sul-Americana pro Universitário, pros reservas, pros jovens, né? Enfim. Agora, pra jogar com o Rafael Ramos, Lucha, é melhor botar o Léo Maná, tá? É melhor botar o Léo Maná. Estou no final, não é um grande lateral, ainda não tá pronto, tá um pouco cru, mas o Rafael Ramos realmente é qualquer nota, né? Mas, enfim, Renato Augusto não só deu a vitória pro Corinthians contra o Universitário, como deu esperança, aumentou a esperança do Corinthians reverter a Copa do Brasil e classificar, como, aliás, ele foi fundamental ali contra o Atlético Mineiro, né? O Roger Guedes fez o segundo gol e tal. O primeiro foi o Bito, o Bito fez gol. Ê! Parabéns, hein, Kudê? Mas, enfim, é isso, gente. Bom dia, fiel, um dia animado, né? Vamos ficar ligados no noticiário, se inscreva no canal. E Renato Ramos realmente é outro patamar.